O que é o evento número 4 das Summer Poker Festivals? O que é o evento número 6 de 110€ de Bain terão direito a uma pulseira que dá a oferta do consumo obrigatório na festa Casino Royal na Fortaleza. Não percam esta oportunidade, venham ter connosco e já sabem que as principais incidências estão no Facebook da Povapoker Room e do PokerBT.com.